A candidata Lúcia Viana, na manhã desta quinta-feira, dia 12, participou da quarta edição da Conferência Estadual da Mulher Advogada na OAB Tocantins. O candidato Eduardo Siqueira estará participando nesta quinta-feira, dia 12, à noite de uma reunião organizada pela candidata vereador Shalia Félix, no Aureni 4. Em seguida, participa de grande reunião pela vereadora Patrícia Macena, no Rancho Arena Verde, no Aureni 2. A candidata Jane de Valcari fez visita à empresa na manhã desta quinta-feira, dia 12. À noite, ela participa de grande reunião do candidato Raíldo Miranda, na 501 Sul. Logo em seguida, participa de uma reunião com o candidato a vereador Jefferson Zera e depois terá reunião do candidato a vereador Joanor da Limpeza. O candidato Júnior Gel, nesta quinta-feira, dia 12, teve reunião de campanha pela manhã. À tarde, visita a região sul e à noite, participa de grande reunião no Aureni 4.